O carro pegou fogo após a batida contra algumas árvores na PR-281 entre Santa Isabel do Oeste e Salto do Lontra, no final da noite do domingo. O motorista Luiz Pacífico Portela, 54 anos, morreu no local. Segundo a polícia, ele teria matado com dois tiros a ex-companheira de 25 anos em uma boate na margem da BR-163 em Realeza, cerca de 10 minutos antes do acidente. Testemunhas informaram a polícia que durante a tarde eles já haviam tido um desentendimento e à noite, após uma discussão, ocorreu o crime. Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.